3, 2, 1 e... E aí galera, beleza? Eu sou o Jogo 83, todos os mais vídeos. Dessa vez eu estou aqui para mais um vídeo, obviamente. E é, ó, nesse vídeo eu estou aqui jogando um jogo, Crypt of the Necrodancer, que eu comprei acho que por 30 reais na Steam, que parece ser um jogo muito legal. Aqui tem um tutorial breve, eu tenho que pressionar uma flecha quando o coração estiver batendo para mover. Ó, se o coração não estivesse batendo, ó, entendeu? Se o coração não estivesse batendo, não daria, eu acho, entendeu? Ó, entendeu? O coração estava batendo, eu conseguia. A música desse jogo é algo que eu tinha desabilitado sem querer. Deixa eu pegar isso daqui. Então eu tenho uma chave. Ok, eu tenho uma adaga, ok. Ah, não, foi sem querer. Será que dá para eu pegar? Será que dá para eu pegar? Eu tenho que ir exatamente no momento que o coração bater. É complicadinho esse jogo. Meu Deus. Meu Deus. Uma slime, meu Deus. Meu Deus. Como é que eu ataco? Ok, ataquei aqui, meu Deus. Estava com um multiplicador de coins. Aqui. Eu tenho que esperar ele vir. Não. Ok. Uou! Nossa, eu vou precisar dar dois ataques nele. Meu Deus. Consegui. Esse jogo aqui é de muito ritmo, meu Deus. Como é que ataca? Não, eu queria saber como é que ataca mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. opções. Opções. Resigni, language, graphical, gameplay, aqui. Oh, dá para... Não. Dá para mudar. Tá, dá para mudar o personagem, só que tudo bem. Show item hits. Ok, não sei como é que ataca, gente. Ah, é só ir para a direção que ataca? Nossa. Ok, mapa. Ah, eu posso usar o mapa agora. Ganhei um diamante, ok. Ok, consegui. Deixa eu pegar esse daqui. Cara, esse jogo aqui, ele é muito bom. Já dá para ver que ele é muito bom. Só por causa disso. Vamos lá. Tá, esse daqui é um negócio para cair. Tá bom, então. Deixa eu... Entrar aqui, tá. Onde é que eu estou? Será que estou... Ah, tá. Posso cavar, né? Ok. Ok. Tem tipo um baú ali. Vocês veem que a música nesse jogo é muito importante, né? Ah, cara. A música nesse jogo é algo, tipo... Muito importante, assim, sabe? Deixa eu só... Dá para eu quebrar essa caixa? Não. Mas dá para eu vir para cá, eu suponho. Eita! Eu não tenho com o que atacar! Tá, deixa eu retornar para o lobby. Eita, nós! Tá, tem duas portas ali. Tá, o zone, zona 1, zona 4... Zona 4... Meu Deus, cara! Quanta coisa, meu Deus! Daily Challenge... The John Master... Eiffa Estus... Eiffa Estus... Eiffa Estus... Esse daqui é um boss, será? Ah, esse daqui é tudo... Tá, eu tenho um diamante. Eu vou pegar um... Um desse negócio daqui. Não, eu estava desbloqueando aquele negócio ali. Tá, deixa eu ir para a zona 1. Ok, estou na zona 1. Esse jogo aqui está me lembrando bastante de Terraria. Que, inclusive, é um outro jogo que eu vou trazer para o canal, então... Se prepare aí, né? Ok. Ok, deixa eu vir aqui... Ok, consegui a... A sword, né? A sword online, não, brincadeira. Consegui aqui uma grande espada. Uou, um shopping! Eu tenho 9 moedas, não vou poder comprar nada. O cara está cantando. Cara, é muito bom esse jogo, meu Deus. Quer que eu salve? Tá, eu vou precisar... De uma chave para salvar o cara. Ai, não. Tem morcegos ali, cara. Tá. Ok. Ué? Ok, deixa eu pegar esse daqui. Ok, matei esse carinha aqui. Ok. Posso ir para algum lugar? É, para algum lugar eu posso ir. Isso é definitivo, assim. Meu Deus! Tá, então eu tenho que voltar. Ah, tem alguma outra coisa aqui, né? Morri! Ah, nem! Cara, esse jogo é muito legal. Meu Deus! Por que que é esse Dungeon Master? Ele vende coisas. Ah, tá. Eu quero... Nossa, eu posso... Nossa, eu tenho 4 corações agora, cara. Meu Deus! Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou selecionar meu personagem. Ah, eu vou selecionar meu personagem. Tá. Ok. Characters. Ah... Ok. Eu preciso completar... Ah, eu tenho que completar o jogo. Ah, eu tenho que completar o jogo. Não. Ok. 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 Deixa eu vir aqui. Ah, não. Ok. Ah, não! Como é que eu volto? Não. Story Mode? Ah, não. Meu Deus! Ok. Vamos ver a Daily Challenge desse jogo, gente. Ok. Daily Challenge. Ok. Ok. Deixa eu vir aqui. Ah, tem um moncego ali? Tem um Zubat, eu ia falar, já. Tá bom. Esse jogo aqui, ele vai de 60 a 30 FPS. Tá? Então ele é bem leve até, tá? Ele acho que tem, sei lá, 1 giga só. Não é tão leve, né? Isso aqui. Ok. Ok. Aqui, tá. Ok. Deixa eu vir aqui. Cara, esse Creepshot Necronocer, cara. É o nome do jogo, é um jogo muito legal. Nossa, é muito bom esse jogo. Ele é carinho até, sabe? Ele não é tão caro assim. Só que, tipo... Vale a pena. Tá. Ok. Vai ter mais uma coisa pra lá? Espero que sim. What? Tá, deixa eu vir aqui. É, tem uma porta aqui. Eita, tem um minotauro. Ok. Eu tenho que esperar 10 horas pra tentar novamente. Nossa. Tá, é cooperativo local. Tutorial. Nossa, cara, é muito legal. O que é codex? Master Advanced Technique. O que é Dragon Lore? Meu Deus! Gente, isso daí era um nível, tá? E é. Tá, vamos de novo, velho. Vou conseguir. Não, eu queria ir lá pro... O que é isso daqui? Ah, o que é Janitor? Não, deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu ir até o codex. Aqui. Cara, como é que se faz isso? Desculpa. Meu Deus, cara. É muito difícil fazer isso. Tá, não dá. É impossível. Desculpa. Só que é. Não dá, tá? É impossível. Desculpa. Vamos lá. Dessa vez eu irei conseguir. Meu Deus, vai. Consegui um diamante. Meu Deus, cara. Eu tô pegando o ritmo. Deixa eu virar aqui rapidinho. Meu Deus! Cara, esse Minotauro, ele é muito difícil de matar. Mas bem, galera, se você gostou do vídeo... Mas bem, gente, na verdade. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se for aí, tu é isso. Eu dei uma passadinha na Steam. Eu vi esse jogo aqui pra comprar. Daí eu comprei. E esse jogo aqui é muito bom. Então, o link pra comprar ele está aí na descrição. E é isso. Falou. Tchau. Eu amo vocês. Tchau. Tchau.